Oi gente, esse é o nosso primeiro vlog, né? Depois que o nosso canal mudou o formato E a pedidos, né? Que vocês estão pedindo muito Vou gravar pra vocês a minha manhã, né? Acordei, tomei banho, tomei café E agora vamos lá, né? Tá botando água aqui, já colocou, né gente? Aqui, gente, é o álcool em gel que eu uso, né? Que a gente usa, aqui é o álcool normal, álcool 70 E esse aqui é o álcool em gel Sim, vamos minha filha? Vamos sim, amor, já já Mudei a máscara, gente, porque ela ali tá muito pequena, sabe? Aí mudei Deixa eu ver se tá gravando, gente Gente, vamos no supermercado, vamos resolver umas coisas ali Que a gente tem que resolver, tá bom? E eu vou gravar um pouquinho de tudo pra vocês, tá? Vamos lá Vamos lá, né, gente? Vamos lá que é atrás, vem gente Vocês acreditam que eu acordei Morrendo de sono com vontade de dormir Eu a noite inteira, gente, o dia inteiro Vocês me pedem pra me fazer um tour pelas minhas bolsas Mas eu vou fazer sim Gente, essa daqui é a que eu mais uso Mas é a que eu menos gosto Ai! Gente, tanto alombrada aqui que só Deus na causa Porque, gente, ela é cheia de feste De zip, né? Na verdade E ela é boa pra umas coisas Mas quando eu tô apressada, sabe? Eu não sei onde é que eu boto Em qual bolso eu botei Aí eu tenho que procurar as coisas em todos os bolsos A desvantagem dela é essa, tá? Mas é a que eu menos gosto Mas é a que eu mais uso, tá? Gente, tinha esquecido o cinto Não pode esquecer, gente, tá bom? Não pode Estamos parados aqui, né, gente? Vemos o retorno A moçada falou pro pessoal Bom dia, pessoal Tudo bom com vocês? Espero que sim Deus quiser Deus há de querer Pra quem não conhece Fortaleza Gente, se alguém quiser conhecer Fortaleza As praias aqui no Manofex É só falar comigo, tá bom? Eu tenho dicas maravilhosas pra vocês Falando isso, gente Porque a gente viaja muito A gente parou agora por causa da pandemia, sabe? Mas sempre na história do meu marido Ou quando tem um feriadão Agora a gente vai investir nisso de novo Olha, gente As pessoas Colocam lixo aqui na... Ah, eu fico... Eu fico assim triste, sabe? Com essas pessoas Um monte de lixo, gente, ali De entulho O pessoal são sem... Totalmente sem noção Gente Aqui é o sol Tá encurrado Vamos mostrar pra vocês Um pouquinho aqui de Fortaleza Vocês que não conhecem Conhecendo um pouquinho Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito Acho que tá falando bem baixinho, né? Vamos parar aqui pra abastecer Gente, pronto Eu não mostrei lá, né? Porque não podia usar telefone Porque eu tava no banco Resolvendo umas coisas E como eu não dei o tempo pra fazer almoço A gente comprou uma quentinha Quentinhas, né? A mãe já tá comendo a dela Aí eu vou mostrar a nossa, né? Cheguei e tomei banho Porque tem que tomar banho, gente Tem que passar álcool em gel nas mãos, tá? Antes de comer também Vem e se cuidem Olha, gente, as nossas quentinhas A mãe tá comendo com frango, né? Igual a nossa, só porque com frango E a minha é peixe E do meu marido é frango Frango e peixe, né? E tem salada Aqui a minha Gente, espero muito que vocês gostem do vlog Não tenho costume de vlogar Não tenho Mas espero que vocês gostem Merece um joinha, tá bom? E não esquece, gente Usa o alquim gel, tá bom? Porque isso aqui é muito importante Muito importante Mesmo Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês também Esse suco maratá Ele é simplesmente muito gostoso Ele parece... Ele é... Dizem que é natural, né? Eu não sei Mas eu sei que ele tem o gosto daquele suquinho Que você faz em casa, né? Faz na hora Hum, gente, é uma delícia Eu simplesmente amei E vocês que são aqui do Nordeste Do Ceará Que estão me ouvindo Gente, comprem Que vale muito a pena, tá bom? Vou colocar um pouquinho Dessa farofa, gente Essa farofa é muito gostosa Hum, com franguinho assado Vocês não têm noção Como ela é gostosa Gente, espero que vocês tenham gostado Eu deixo o vlog, tá bom? Amanhã comigo Esqueci de gravar meu café da manhã Mas é isso Mas não vai faltar oportunidade, né, gente? Beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tinha encerrado o vlog, né? Gente, mas aí eu decidi gravar As compras que eu fiz lá Não gravei lá no supermercado Porque a gente estava muito apressada Sabe? Apressados E resolvi não gravar, né? Mas agora resolvi gravar E vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou lá Lembrando, gente Que eu fiz supermercado antes de ontem Já comprei tudo que tinha Mas como muitas coisas estavam Na promoção E eu gosto de comprar pra guardar Melhor ter do que faltar Vamos lá, né, gente? Vou mostrar aqui as comprinhas Gente, espirrei Não estou respirada É... Duas latras de leite, gente Tá? E... Cada lata de leite Foi Doze reais Canela, gente Esses pauzinhos de canela Eles são muito bons Tá bom? Principalmente pra você fazer chá Deixa eu falar um segredo Pra vocês Canela, gente Se vocês fizerem o chá dela Você pode lavar E deixar secar E reutilizar de novo, tá? Até... Quantas vezes você quiser Você pode reutilizar Ah, lembrando, gente Que foi três reais Achei carinho Sim, sim É... Dona Benta, né? O fermento Dona Benta Que eu estou pensando Fazer o bolo hoje E esse daqui, gente Foi três reais Três reais também É... Azeitona, gente Eu não lembro direito Eu não sei se foi Doze ou foi quatorze reais Carlos adora azeitona, gente Esses cremes de leite Gente, deixa eu falar Outra dica pra vocês Creme de leite Pra mim Pra mim Tudo é a mesma coisa Tá? Só muda o mesmo nome É... Latrinha de leite Cada uma, gente Dois e cinquenta Cada Tá bom? E vamos aqui, né? Dessa... Dessa massa preparada Pra bolo Gente, sabe como que eu gosto De fazer ela? Eu gosto de fazer ela Com a latrinha de leite condensado Não, de creme de leite Desculpa Fica parecendo bolo mole Gente, fica uma delícia Testem, tá? E falem aqui pra mim Pra vocês verem Como fica uma delícia Gente, fica parecendo Bolo mole, tá? E se você caprichar Na margarina Não muito Pelo amor de Deus Vai... Gente, fica uma delícia E... Compremos uma de coco E outra de chocolate Gente, essa foi dois e cinquenta E essa aqui foi três reais O bolo de chocolate, gente Eu gosto... Eu não gosto de usar leite Eu sempre uso água quente Com a delícia E vamos aqui, né, gente É chá de avador Sempre é bom ter em casa, gente Principalmente vocês Que tem pressão arterial Esses daqui, gente Foi dois e cinquenta cada De hortelã Que é bom pra... Pra muita coisa Pra dor de cólica Até pra dor de cólica de menstruação, gente É muito bom tomar um chazinho Com o paracetamol Você fica bem E essa daqui, gente Parece que foi três e cinquenta Esse negocinho aqui, gente É a mãe quem toma Né? Um de chocolate E o... Não Um de morango E outro de baunilha, gente Ela toma Uma pessoa de idade, gente Tem que ter alimentação Igual alimentação de criança E foi o médico que passou pra ela E ela toma todos os dias de manhã Todos os dias de manhã E às vezes à noite, né? Quando ela não toma o mingau Antes de dormir Ela toma ele E ele, gente Foi vinte e cinco reais Cada um Aqui é o todinho, né? Todinho foi três e cinquenta As barras de chocolates Foram dez reais as duas Compremos também Uma caixa de batom garoto Que foi vinte reais Mas só que eu esqueci, gente De colocar aqui E a feijoada, gente Que foi doze reais Essa feijoada aqui, gente Se você quiser É... Colocar ela junto com o teu feijão Vai ficar gostosa Mas tem um porém Você só pode botar e comer Não pode guardar Uma delícia E esse leitinho aqui, gente Que eu adoro Eu amo de paixão Esse leite aqui Foi cinco e cinquenta Esse leitinho E essas garrafas aqui, gente De... De iogurte Elas estavam... Antigamente, gente Elas eram três reais Hoje elas são três e oitenta Tá? Foi três e oitenta? Foi, amor, isso aqui? Foi, gente Foi três e oitenta Aí são quatro São quatro delas Pois é isso, gente Esse foi o nosso vlog Se você gostou Dá um joinha Se inscreva no nosso canal Que eu vou agradecer imensamente Do fundo do meu coração Gente, eu acho que eu não... Não esqueci de mostrar nada não, né? Não Pois é, gente Não esquece de dar o joinha Tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tá bom? Gente, se vocês puderem E quiserem Compartilha nosso canal Compartilha Os nossos vídeos Tá bom? Eu conto com vocês Tá? Beijão, gente Tchau, tchau Tchau